Fala galera, tranquilo? Antes de mais nada é isso aí o canal Caoling Me Play está de volta a ativa Chupa Desiants Ships, Ships, Ships Pô mano, o bagulho é muito foda e sim, eu consegui derrubar quase todos os strikes que eles me deram Bom, beleza, só recapitulando aqui, levei né, 7 strikes de uma vez só Inclusive está aqui nessa conta do YouTube, será desativada em 7 dias Aí aqui mostra que né, que eu levei tipo Strike Bill Mutante pela Dazirunda Que eles alegam que eu estava usando o Grand Chase, de Toro Fantasy, de Dracônico, de Punishing Grey Heaven Todos da mesma empresa, enfim, esses aí já estão cientes Aí eu fiz o meu vídeo, eu fiz o vídeo não, eu fiz uma contra-notificação Tipo né, explicando para o YouTube que a empresa agiu de má fé e que eles estão errados E que eles não são detentores de direito autoral de Grand Chase e o caralhos nenhum Beleza, fiz a minha contra-notificação Caro Caoling Me Play, obrigado pela sua contra-notificação Blá 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 Vamos esperar blá 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 Entre o prazo aí de 10 a 14 dias úteis Para que a empresa possa responder Então é basicamente uma espécie de contra-ataque A empresa vai lá, desce o Strike no seu canal Então você vai lá, faz uma contra-notificação A empresa tem o prazo aí de 10 a 14 dias Para responder a sua contra-notificação E aí meus amigos, o que aconteceu? A empresa respondeu Só que não foi o suficiente Então, isso aí O Caoling Me Play ganhou Por quê? Porque aí ó, ontem Mas o que acontece? Eu só olho o meu e-mail tipo uma vez ao dia, tá ligado? Eu não entro todos os dias E eu fui entrar agora, há pouco né Meio que abrir aspas antes de dormir Digo, abrir aças Porque ainda são 8 horas da noite, né? Tá aqui, 8 horas da noite E aí eu me deparo, né? Com esse e-mail daqui Caro Caoling Me Play Em acordância com o Digital Millennium Copyright Act O seu processamento, né? O seu processo de contra-notificação foi concluído Os seguintes vídeos foram restaurados A menos, né? Que você não tenha os deletado Como eu não deletei nenhum Então, sim Todos os vídeos lá Que eu tinha feito anteriormente Todos, mano Todos voltaram ao ar O que significa que sim É possível você derrubar um strike De uma empresa E aí, mano? Como é que eu posso te dizer? Há muitas pessoas Têm um certo receio Têm um certo medo De peitar com a empresa Porque a empresa é rica Empresa tem advogado Empresa pode fazer um tanto de coisa, mano Não é bem assim, não Tá ligado? Tanto é que eu consegui derrubar todos os estranhos Ah, duvido Mostra então no seu painel de estúdios Porque eu me lembro que você estava com 7 de 3 Beleza? Vamos para o painel do canal E aqui Aviso de direitos autorais De 7 de 3 Foi para 1 de 3 E o único que ainda se mantém É esse daqui Que eu realmente estava usando Um negócio de Grand Chase Esse daqui não tem nem como discutir Eu realmente estava Mas, de resto Por exemplo, o vídeo de Blue Protocol Vídeo de Toro Fantasy Vídeo de Crowfall Vídeo de League of Legends Vídeo de uma caralhada toda Todos voltaram ao ar Tranquilinho Belezinha Sem nenhum problema Ou seja, ganhamos E o canal agora está liberado Para fazer novos uploads de vídeos E agora o interessante é que Eu vou tentar ainda Ver se eu consigo tirar esse Um strike É bem difícil Mas, sei lá, vamos ver, né? Bom, acredito que não Mas, de toda forma Se você, tipo assim Esperar 90 dias O aviso ele vai expirar No caso, ele vai esperar No dia 12 de outubro Então, vai estar de boa Mas, de toda forma Já fiquem cientes Que o canal Cowling Me Play Já está de volta ao ar Belezinha? Tá E o que eu quero dizer Com isso No flinchir dos ovos É que, basicamente Se você está no meu canal Na verdade Talvez você queira Ou talvez não queira Me acompanhar O que você quer ver mesmo É o conteúdo Que eu produzo No caso Então, basicamente Foda-se o Cowling Me Play O que você quer mesmo É os vídeos de Blue Protocol São os vídeos aí De Toro Fantasy Vídeos de notícias De jogos De, sei lá Crystal of Atlan Vídeo de Sei lá, mano Tipo, qualquer jogo aí Mas, eu sei que você está afim De ver notícia De jogo de anime Eu estou ligado nisso Não adianta esconder não Porque eu sei que é isso Que você quer Porque senão Você nem estaria no canal Mas, zoeiras aí A parte O que vai acontecer Bom, se você pesquisa aqui Caolho no YouTube Você vai ver que eu tenho Tipo assim Mais de 400 vídeos postados E aí Eu vou Tipo assim Dar uma examinada Nesses vídeos Para ver O que ainda tem link O que ainda não tem link O que Pode tirar O que eu posso deixar Ou seja Tipo, eu vou ter que revisar Manualmente Vídeo por vídeo Para não dar nenhum problema Futuramente Entende? Vai ser um processo Um tanto quanto demorado Mas É tipo assim É necessário Não é um mal necessário Para que não tenha Nenhuma outra empresa Zé Ruela E tipo Desça o strike Porque tem tipo Alguma coisa na descrição Tá ligado? É foda isso Mas, ok Tá, beleza Dito isso Como que eu vou Planejo Seguir com o canal Nesses próximos dias Obviamente Que eu vou estar Dando uma revisada Mas A partir do dia 16 de agosto Que foi o que eu prometi Para vocês Eu vou voltar Sim A postagem De vídeo De notícia Eu não sei ainda O cronograma Ao certo Mas Para essa semana Tipo assim Para essa semana Não Para esse mês Como eu sei Que ainda vou ter que Revisar vídeo por vídeo Como eu sei Que vai demorar Muito do meu tempo É Eu não vou prometer Vídeo todo dia A partir do dia 16 Não vai dar Para fazer isso Mas eu vou tentar Pelo menos Um ou dois vídeos Na semana Mas eu te prometo Que até o final do mês Você já vai estar Atualizado De tudo De Tower De tudo De Blue Protocol E pelo menos Esses dois Eu te garanto Que você vai estar O resto Eu ainda vou ver Com o tempo Como que eu vou encaixar Porque o meu objetivo Agora Vai ser mais Examinar o canal mesmo Para ver Que link Que pode deixar Que link Pode tirar E belezinha E outra coisa Eu agradeço muito Agradeço de coração Para quem me deu Essa força Para quem me apoiou Nessas duas semanas De turbulência Porque eu pensei Que eu tinha perdido Tudo E teve um tanto De gente Que me estendeu A mão Teve gente Me aconselhando Do tipo Olha Enquanto seu canal Principal Não volta Criou um secundário Então Não tem como citar Todos os nomes Mas Muito obrigado A todo mundo Inclusive a você Que se inscreveu No canal secundário Para dar aquela moral Tipo assim Às vezes você nem Viu o vídeo Você só se inscreveu Para dar aquela moral Mas mesmo assim Cara Muito obrigado Só de você ter se inscrevido No canal secundário Já Já te agradeço muito É muita ajuda mesmo E bom Falando em canal secundário Não se preocupe Eu não vou Excluir ele Eu não vou Adulterar ele Eu não vou fazer nada Quer dizer Eu vou Eu vou fazer vídeo Porque o que acontece O canal secundário Ele Tipo Ironicamente Ele está indo muito bom Muito bom mesmo Ele já está Tipo Como é que eu posso dizer Quase que Monetizando Tudo bem que Quase é uma palavra Assim Bem Tipo Extremista Mas Você precisa de ter 4 mil horas De exibição pública E ele tem já 600 horas computadas Então eu acredito Que se eu continuar Naquela pegada De vídeos Que eu fazia No canal secundário É bem capaz Que eu monetize ele Talvez Até o final de agosto Ou até o final de setembro Tá ligado Então O que que eu vou fazer Mano Eu vou manter os dois canais Tanto o principal Quanto o secundário Mas Pra resumir mesmo O canal Caoligmeplay Vai voltar Tipo Pesado Pesado mesmo Quase que postando vídeo Todo dia É só em setembro Porque né Esse mês de agosto Como eu te expliquei Vai ser mais complicado Porque eu tenho que analisar Vídeo por vídeo E eu ainda vou postando Vídeo de notícias Pra vocês Não se preocupe Que vocês vão ficar atualizados Beleza Mas É só isso aí mesmo O canal secundário Vou manter ele Vou continuar postando Vídeo no canal secundário Numa boa Vou postar vídeo No canal principal Também Vou manter os dois canais Então se você não Tá inscrito no canal secundário Eu peço que se inscreva E No mais É isso aí mesmo O canal voltou Semana que vem Dezesseis Já vai sair vídeo aí De Bliprot Control of Fantasy E é isso aí No mais Muito obrigado aí Pela sua atenção E estamos de volta E Chups Das de antes Chups 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 Só isso aí Belezinha E agora eu vou lutar Pra ver se eu tiro Esse 1 de 3 também Pra ficar com 0 de 3 E ficar 0 bala E é isso aí Não tem essa de Ai você fez vídeo De servidor privado Ai você fez vídeo De link De servidor privado Ah você anunciou Que existe Servidor privado Mas foda-se Foda-se Bicho Foda-se Só isso que eu digo Foda-se Tu quer peitar Mano Peita direito Peita e perde Caralho E é isso aí Muito obrigado aí Se você ouviu até aqui A minha desabafada E é isso aí Até o nosso próximo vídeo E falows Foda-se 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 Foda-se